Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Comentando o Power Campo, na baladinha preto e branco, a Carol não se conformou em ver o casal Breteus felizes e se divertindo. Na verdade, mais pela felicidade da Brenda, né? Logo após a vinheta, vamos comentar? Durante a festa, Carol resolveu se vitimizar. Opa, quero dizer, se lamentar com seu amor. Estava inconformada com a felicidade e alegria da Brenda e do Mateus na festa. Disse não saber como depois de tudo que Brenda fez, ela pode acordar, dar uma de boa samaritana, passar uma borracha em tudo e tirar da mente. Ela não consegue entender como um ser humano pode ser assim. Pois é, será que não seria da mesma forma que outro ser humano que ofende, humilha, debocha, agride com palavras, exclui, se junta em bando para apontar as outras pessoas, faz tudo isso também e segue se sentindo poderosa? Ai não, poderosa não. Poderosa é na novela Amor Sem Igual antes do Power. Parece que a Carol percebeu que encontrou uma que sabe afrontar tão ou mais que ela. O que um pouquinho de água quase na cara não faz. Tá difícil pra ela engolir. Moçunzinho ficou lá amparando sua esposa que está muito abalada por ter sido aguada e principalmente com a felicidade da Brenda. Ele perguntou o que ela gostaria de fazer. Parecia que ele queria saber se ela gostaria de deixar o programa. Carol respondeu que não iria fugir e decidiram voltar para o quarto. Matheus e Brenda não deixaram passar. Assim que perceberam que o casal se retirou da festa, comentaram na sala de depoimento não sentir a menor falta. Ivy e Nandinho comentaram sobre o clima pesado na festa. A festa para eles estava sendo uma das melhores. No quarto, Carol continuou com as mesmas lamentações com seu amor. Parece estar preocupada com o que estão pensando aqui fora. Por ela não ter feito nada. Engraçado. Parece que ela não se preocupa com o que pensam do comportamento dela nas tretas do quebra power. É claro que o comportamento dos outros casais que mais tretam também não são admiráveis. Moçunzinho deixou claro a conversa que tiveram antes de entrar no programa. Que eles iriam lidar com todo tipo de pessoas. Brenda e Matheus davam graças a Deus por eles não voltarem. E a baladinha rolando. Carol vendo que tirando seu amor ninguém foi babar seu ovo, mordida de raiva falou que iria voltar para a festa. Que não era justo. Moçunzinho não entendeu nada. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Voltaram e tentaram aproveitar a festa enquanto podiam. O que está deixando a Carol indignada é ter sido aguada pela Brenda. E vamos ser justos né? Ela nem é planta. A atividade quebra power vem aí. Será que a Carol vai aguentar? Fiquem coladinhos que logo volto com mais um vídeo para comentar. Este foi mais um plantão comentei. E agora espero que vocês comentem bastante. Deixem seu like. Ativem o sininho para serem notificados. E até o próximo vídeo. Um carinho da Jana. Tchau! Tchau! Tchau!